A história de José Wellington Bezerra da Costa, um dos grandes líderes da Assembleia de Deus. Este é o pastor das Assembleias de Deus do Brasil, pastor José Wellington Bezerra da Costa. No mês de outubro de 2021, o pastor José Wellington completou 87 anos de vida. Olá apresado pastor José Wellington, há pouco recebi uma mensagem do teu filho aí, falando dos teus 87 anos, realmente o prazo de validade está bastante alugado. Mas poxa, eu espero chegar lá também, estou com 66, o senhor está com 21 na minha frente, espero chegar lá. E obviamente o senhor chega aí com uma história maravilhosa para deixar para a tua família, e para todos aqueles que estão aí na tua igreja e te acompanham. Uma vida dedicada ao próximo, a salvar almas, a ter aquelas bandeiras que são de todos nós, né? Pessoas de bem, a família, contrário ao aborto, contrário às drogas, é uma vida realmente dedicada. O senhor é um exemplo para todos nós. Eu agradeço todas as vezes que estive com o senhor, o senhor me tratou muito bem. Fico muito feliz com isso. Parabéns pelos seus 87 anos e pelo trabalho maravilhoso que o senhor realiza aí, não só na igreja, bem como exemplo para todos nós. Felizidades mais uma vez. Pai de Cristo. Muito bem, conheceremos agora, a história dele que por muitos anos liderou a Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. O pastor José Wellington, assim como milhares de brasileiros, enfrentou um problema de saúde muito difícil, no ano de 2021, com seus 86 anos de idade, ele foi infectado com a Covid-19. O seu estado de saúde se agravou e trouxe muita preocupação aos familiares e à Igreja Brasileira. Este vídeo é o registro da volta do pastor José Wellington, aos cultos, depois de alguns meses enfrentando a Covid-19. José Wellington Bezerra, mesmo seguindo todas as orientações de saúde para se prevenir do coronavírus, e também depois de já ter tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19, ele foi infectado. Porém, milhares de irmãos e irmãs se uniram através das redes sociais, em oração em favor da vida do prezado pastor José Wellington. O Senhor Jesus Cristo ouviu o clamor de seu povo e restaurou a saúde de seu servo. Veremos agora um registro do pastor José Wellington, recuperado da Covid-19, e mesmo com sua idade avançada, ele continua trabalhando na igreja, sob sua responsabilidade. Bem, este vídeo é um registro do pastor José Wellington, na celebração da Ceia do Senhor no mês de outubro de 2021. O local é o templo-sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo. Este templo-sede foi construído na liderança do pastor José Wellington. Esta igreja está entre as mais bonitas do estado de São Paulo. Tem muito espaço e conforto para os fiéis irem adorar ao Senhor Jesus Cristo. No dia 19 de setembro de 2021, o pastor José Wellington Bezerra pregou na Escola Bíblica de Obreiro. Este é um evento anual, de grande relevância para a Assembleia de Deus no estado de São Paulo. Em 2021, a Escola Bíblica de Obreiro completou 75 anos, e o pastor José Wellington Bezerra iniciou o evento, sendo o primeiro a pregar a palavra de Deus. Na ocasião, ele foi homenageado, conforme estamos vendo nas imagens. A Escola Bíblica de Obreiro na Assembleia de Deus no estado de São Paulo foi fundada pelo saudoso pastor Cícero Canuto de Lima. Dos 75 anos de existência deste evento, o pastor José Wellington já participou de 67, ou seja, 67 anos fazendo parte como aluno, e também como organizador da Escola Bíblica de Obreiro. Pois bem, saberemos um pouco mais sobre a vida do caro pastor José Wellington. O pastor José Wellington Bezerra da Costa nasceu em 14 de outubro de 1934, em São João do Curu, distrito de Uruburetama, Ceará. Ele casou com a irmã Wanda Freire da Costa em 14 de janeiro de 1953. Em abril de 2019, o pastor José Wellington Bezerra e a irmã Wanda Freire completaram 66 anos de casados. No dia 17 de abril, os dois comemoraram as bodas de Ébano, junto com a família. Certa vez o pastor José Wellington Bezerra declarou, o que faz um casamento ser durável é a seriedade e o compromisso diante de Deus. Pai de seis filhos, quatro filhos e duas filhas cujas formações são, três são pastores e um médico e obreiro, uma filha psicóloga e outra deputada estadual, em São Paulo, frutos deste sólido casamento. Wanda Freire Costa partiu para a eternidade, faleceu, na noite de 5 de junho de 2019. A irmã Wanda Freire da Costa foi fundadora da União de Esposas de Ministros das Assembleias de Deus no Brasil. Professora e assistente social, Wanda Freire, nasceu em 22 de setembro de 1934, em Fortaleza, Ceará, filha de Alfredo Porfírio Freire e Francisca de Assis Freire. O pastor José Wellington Bezerra da Costa recebeu a Cristo como Senhor e seu Salvador, em Fortaleza, em 1942. Em 7 de setembro de 1946, foi batizado em Águas. Mudou-se com a família para São Paulo, em fevereiro de 1954. É como ele mesmo disse, sinto-me como alguém muito pequeno, escolhido por Deus para um trabalho tão grande. Ele iniciou carreira ministerial como presbítero, em 1958. Tornou-se evangelista autorizado, em 1959, e foi ordenado pastor em 6 de novembro de 1962. Pastoreou várias igrejas em Mato Grosso. Foi vice-presidente do pastor Cícero Canuto de Lima. Assumiu a liderança da Assembleia de Deus em Belenzinho, São Paulo, substituindo o pastor Cícero Canuto de Lima. Atuou em diversos setores da igreja em São Paulo, antes de assumir a igreja do Belenzinho. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, entrou para a história da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, como presidente, que mais tempo passou, na direção dessa instituição assembleana. Ele liderou essa convenção de 1990 até 2017, e acumulou o 11º mandato, e 29 anos, à frente da maior igreja evangélica do Brasil, quando em 2017, foi substituído pelo seu filho, José Wellington Costa Jr. Entre as muitas ocupações desempenhadas pelo José Wellington, destacamos que ele foi membro da mesa diretora, do Comitê Mundial Pentecostal. Membro do Comitê Mundial das Assembleias de Deus. Ele também foi presidente do Conselho Administrativo, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Em relação à sua formação. Em sua formação acadêmica possui, graduação como bacharel em Direito, Sociologia e Teologia. É pós-graduado doutor em Divindade. Nas áreas de atuação e experiência profissional é professor e conferencista universitário. O pastor José Wellington foi considerado o maior líder pentecostal do Brasil. Muitos textos do pastor José Wellington foram publicados no jornal Mensageiro da Paz. E quero aqui destacar alguns, de grande relevância para os novos obreiros da Assembleia de Deus. Pois as suas declarações, nos revelam a seriedade, a dedicação, e compromisso com a obra de Deus deste grande líder brasileiro. Frase 1 Tenho muitas atividades diárias, mas ainda ocupo um bom tempo da madrugada para a oração. Durmo pouco e trabalho mais. Frase 2 Não sou radical, mas também não sou inovador. Sou da ala do conservadorismo dentro do modelo que Deus nos deu, na doutrina bíblica, e nos costumes, que são prerrogativas da Assembleia de Deus. Frase 3 Às vezes, penso que quando construímos grandes catedrais, nos envaidecemos dos templos que estamos erguendo, e até ficamos grandes no púlpito. Erguer templos é muito bom, o povo se alegra. Entretanto, não podemos nos prender a isso, enquanto as almas lá fora estão perecendo. Frase 4 Tenho procurado com muito zelo, e cuidado buscar uma equipe de homens que nos ajudem a administrar a Igreja do Senhor. Frase 5 Sou 100% contrário a algumas inovações, que alguns dos nossos pastores, desavisadamente têm permitido entrar em nossa Igreja. Frase 6 Somos a maior Igreja evangélica do Brasil, que é um país de dimensões continentais. Como consequência disso, a Assembleia de Deus convive com as diferenças regionais. Porém, em meio a essa diversidade cultural, ela tem primado pela preservação de sua identidade, e unidade. Frase 7 Participo da escola dominical desde meus sete anos, e para eu ter tido essa base faz toda a diferença. Frase 8 Deus tem ajudado a Igreja no Belém, e ela tem crescido e prosperado, não por causa do pastor, mas porque ele é Deus. Frase 8